Música Voltando ao último bloco desse programa de família com o Mara Argento, nossa nutricionista e o chefe Leonardo Fernandes umas receitas maravilhosas que vocês colocaram aqui pra gente, trouxeram receitas que a gente pôde ver que tudo que tem em casa, né? Isso Dá pra fazer nutritivo barato e nada de desperdício, gente, não estamos pra essa época, né, não? Não podemos Acho que nunca tivemos, né? Não, e agora está mais sério. Pois é. Ó, então faz o seguinte, Super Bruna que contei, que a gente vai fazer o seguinte, vamos para a sala, para fechar, encerrando o bloco, vamos lá. E aí, a gente vai rodar para vocês agora, um painel, painel de oportunidades muito maneiro, dá uma olhada. A Câmara Municipal de Descalvado, em São Paulo, está com vagas abertas para os cargos de nível superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de outubro pelo site www.vunesp.com.br. O Banco do Brasil divulgou o edital de concurso para o cargo de escrituário. São 95 vagas imediatas e 860 para a formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto pelo site www.sesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 42,00. Para a gente concluir esse bloco, chefe Leonardo e Mara, é muito legal a gente... Fazer trocas, por exemplo. Em algum tempo, pôde-se comer filé mignon, blá blá blá, hoje já não está muito nesse ritmo. O que a gente pode fazer de troca inteligente, chefe? Que vai continuar com comida boa, de qualidade, que está mais barato, está mais em conta. Mara, também traz umas ideias aqui para a gente, por exemplo. Você falou no primeiro bloco, compra fruta da estação. O que está na estação, porque não está aí forçando uma barra. Porque a gente tem carnes boas, né? É, eu tenho falado muito nas palestras que eu dou, nos cursos, sobre a carne de porco. O brasileiro tem muito ainda preconceito com carne de porco, mas os frigorifos estão trabalhando com a carne de excelente procedência. A gente está exportando para o mundo inteiro carne de qualidade, muito rica em fibra. É uma carne muito boa e é uma carne magra, não é tão gorda quanto se pensa. Você pegar aquela parte ali do pernil, o lombo, as partes de trás do porco, uma carne que não está tão caro. E vai sim, vai agregar sabor e vai te alimentar bem. O pessoal fica só carne, carne, carne e frango, carne e frango. Não pode confiar que a carne de porco está... Eu tenho trabalhado com muita carne de porco, um sabor e assim, a qualidade está muito boa. Vale a pena experimentar. E, Mara, ideias assim para ela em casa? É, não precisa centrar só na carne, né? Então a gente sabe que a gente tem várias fontes de proteína. Então a gente tem os ovos. Mesmo sendo... Mas é o ovo, Mara. O ovo é o que tem a maior quantidade de aminoácidos que nós precisamos. É uma proteína super completa, muito mais completa do que mesmo a carne. Então o ovo, carne... Se conseguir ir variando, ovo, carne, peixe, frango, vísceras... Gente, as vísceras, os miúdos também ajudam. Fígado, eu não suporto o fígado, mas gente, o fígado é muito bom, é saudável. Então se a gente conseguir variar, a sugestão, né, da carne suína, do porco, também... De boa procedência. De boa procedência. Não é aquela que a gente compra na feira, pelo amor de Deus, que ainda pendura-se na feira. Existem alguns locais que a gente sabe que esse programa vai até lá, que ainda existe isso. Não, tem risco. Mas com boa procedência não tem nenhum problema. Agora não esqueçam, não necessariamente, ah, mas eu não tenho carne, mas eu tenho peixe. Eu me lembro de uma situação, não sei se aqui eu comentei, de uma criança que ela tinha desnutrido e o pai disse que o que tinha em casa era só peixe e banana. Olha, banana é riquíssimo em nutrientes. O peixe também. Então através dali foi feito um... Foi se balanceando a dieta e houve uma ajuda, uma contribuição e essa criança saiu do quadro da desnutrição. O peixe não é fraco, a digestão é rápida, mas é muito saudável. Então a gente precisa, olhando os alimentos que a gente tem na nossa região e volto a dizer, o comércio assim está se fazendo porque as pessoas estão achando que dieta tem que ser muito cara. Não é nada disso. Os produtos estão aí, o comércio está realmente, de fato, explorando. A mídia está mostrando, ah, os produtos assim assados. Os nossos alimentos, eles são riquíssimos. A gente tem como utilizar. A gente tem uma opção de hoje da selga, um molho de selga que é uma... Ela é grande assim, parece um vaso de planta. Ela custa dois reais. Pois é. Viu quantas folhas você vai conseguir usar daquilo ali? O pessoal, a informação tem que chegar, só começar a investir em novas opções. E aproveitar o alimento como um todo, né? A casca, todo ele, porque todo ele tem o que oferecer. E é muito curioso, porque os estudos apontam o caso da chicória. A chicória, o pezinho da chicória, bem pertinho, tem um produto, uma substância que é chamada de prebiótico. O qual, ele ali, ele protege o intestino, evitando que esse intestino a pessoa venha a ter doenças. E não vai achar assim, ah, mas eu não gosto da chicória. Por favor, utilize todas as partes, tudo que puder. Então, se a gente jogar, se os estudos começarem a pontuar, certamente os folhosos vão ter essa substância. Essa substância que protege o intestino. Então, vamos lá fora. Leonardo Fernandes, sempre que puderem, e a agenda de vocês permitir, pode ver. Muito obrigada, Tamás. Obrigada. Eu queria agradecer, queria dar um aviso, esse final de semana a gente vai estar no Rio Centro agora aqui com o Festival de Food Truck. Eu vou estar com o meu lá, vamos estar inaugurando ele no sábado. Então é isso. Beijo no coração, nos contatos dos nossos convidados dá pra saber mais informações. Beijo. Paz. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau.